Essa dama é linda Olha quando ela ginga Quando lhe toca um daqui Ninguém lhe mexe E dali ninguém lhe mexe E dali ninguém lhe mexe Essa dama é linda Olha quando ela ginga Quando lhe toca um daqui Ninguém lhe mexe E dali ninguém lhe mexe Toca um daqui Ninguém lhe mexe E mexe E mexe É uma linda Bebe tu és linda Parece-me a Ana Júlia Eu sou pirata e tu serás Minha brusa navegar no seu mar Meu objetivo suplico Sua beleza encanta feito o vício Arte-se o vício Deve estudar seu sorriso Seu ser, seu fazer Todos gostam disso Você e a beleza tem Um compromisso Quando passa pela rua Todos ficam parados Já atrapalhados Muitos ficam despalavreados Desnorteados Feito o ar A gravidade Toma conta de luz A levitar Como consegue Como fazes Para ser a tal Fazer-te tudo isso Para ser-te natural Em todas as estações Sempre continuas frecha Mas procurada Como se fosse cash Como se fosse cash Ei, tão mais linda Todo mundo sabe Que tu és boa E se eu reconheço Tama boa Como tu não conheço Tu mexes comigo Teu novo eu mereço Eu sou jovem Posso estar contigo Baby girl Ei, tão mais linda Essa, tão mais linda Olha quando ela xinga Quando lhe tocam daqui Ninguém lhe mexe E dali ninguém lhe mexe Tocam daqui Ninguém lhe mexe Mexe, mexe Essa, tão mais linda Olha quando ela xinga Quando lhe tocam daqui Ninguém lhe mexe E dali ninguém lhe mexe Tocam daqui Ninguém lhe mexe Mexe, mexe Ei, tão mais linda It's M.O.P. I'm the beat, baby I'm the beat, baby Ei, tão mais linda Eu nunca lhe mexe Obrigado.